Rony, já tá ao vivo aqui comigo, isso mesmo, nessa data tão importante que é o Dia da Consciência Negra. Rony Oliveira faz tempo que não aparece por aqui, hein, neguinho? Você? Eita! Neguinho tava com saudade de você aqui. E a gente vai falar um pouco sobre o significado, né? Essa bandeira aí que a gente levanta, junto com a nossa querida parceiraça também aqui do programa. Ela é superintendente da Igualdade Racial do Governo do Piauí. Minha querida Assunção, beijo pra você, tá, amiga? Rony, conversa com ela, traz pra gente aí um pouco mais sobre essa data, né? A primeira vez que a gente tá comemorando, assim, de uma forma mais expressiva, né? Porque nós, negros, nunca deixamos de comemorar a nossa liberdade, mas dessa vez de uma forma mais expressiva pra todo mundo. Oi, Stefânia, bom dia pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Realmente tava com um tempinho que eu não aparecia por aqui, mas tô de volta hoje nesse feriado. Que, inclusive, é feriado pela primeira vez. É uma data que já é celebrada há muito tempo, que representa aí a morte de um líder, né? Que lutou contra a escravidão aqui no Brasil. E agora, de forma mais expressiva, como você falou, existe esse feriado. Pra poder relembrar essa data, hoje, 20 de novembro, celebrado o Dia da Consciência Negra. Como você também falou, Stefânia, a gente tá aqui com a Assunção Aguiar, que é superintendente, né? De igualdade racial aqui do nosso estado. E ela vai explicar pra gente um pouquinho sobre essa data de hoje, a importância de se celebrar. E a Assunção, como a gente conversava agora há pouco, pela primeira vez é um feriado, né? De forma mais expressiva, está sendo colocado, né? Esse feriado sobre essa data que representa a morte desse líder, né? Qual a importância disso no reconhecimento da história? Olha, é muito importante pra nós, porque é um feriado que tá chegando tardio, né? E a gente costuma dizer que também traz a importância de nós trazermos, né? Estudarmos um pouco mais sobre o significado de zumbi, de dandara, de akaltoon, buscar saber os outros heróis e heroínas negras que tá aí, às vezes, esquecido, que são importantes pra construção do Brasil. Então, a data de hoje é um dia que a gente está festejando, né? É o dia que é feriado pela primeira vez. Nós entendemos que o feriado, ele não contempla só nós, comunidade negra, mas toda a sociedade. E a gente entende também que, por conta disso, nossos filhos, nossos netos que virão, eles vão usufruir de um outro momento. Então, esse 20, ele também é uma reflexão pra nós, porque a gente costuma dizer que o 13 de maio a gente não faz festa. a gente faz reflexão e o dia de hoje a gente faz festa. É o dia da festa do povo negro? É o dia de hoje. E aí pode-se dizer, ah, mas foi o dia da morte de zumbi, mas zumbi morreu pra que nós estivéssemos aqui hoje. Então, ele significa muito pra nós e hoje eu percebo que a gente venceu esse dia de feriado que nós estamos vivendo hoje. É uma luta histórica, né? É a luta de zumbi, mas é a luta também dos nossos griosos negros, né? Os nossos ancestrais negros que já tombaram pra nós estar aqui hoje. Então, a gente vai lembrar disso com muito carinho, com muito amor e dizendo que a data chegou, né? Chegou tardia, mas chegou na hora certa. Nós estamos aqui pra viver ela. Com certeza. A gente falava agora sobre o dia em si da consciência negra que traz aí a morte de um líder, né? Mas representa a história e a luta de várias pessoas, né? Que assim como ele também são heroínos aqui, como você bem colocou. Exato. Porque assim, enquanto a gente vai pensar no dia de hoje, a gente sabe que nós precisamos ter o Paulo Paim lá no Senado, lutando pra que a data fosse reconhecida. A gente vai lembrar que teve pessoas como Luiz Alberto, da Bahia, que fez parte dessa luta também, que já tombou. Mas a gente vai lembrar que essa data, ela já era buscada já em outros momentos, né? Por Lélia Gonzalez, por Luísa Barrio, né? Por Luísa Maim. Vários vultos negros que a gente hoje precisa estar trazendo, que a maioria do povo nem conhece. Então, é preciso também pensar em zumbi dos palmares, mas pensar também nas nossas companheiras e companheiros, heróis e heroínas, que às vezes não é lembrado. Então, é só um símbolo, é só um dos vultos importantes que a gente vai trazendo os outros pra roda, porque todos são importantes. Assunção, eu acho que é também importante a gente falar um pouquinho sobre como essas datas, né? Como essa luta, na verdade, ela tem se tornado cada vez mais presente na sociedade, internet, nessas rodas até de conversas que a gente tem. Você acha que essa manifestação mais forte influenciou para que hoje, de fato, fosse um feriado e para que essa data fosse celebrada dessa outra maneira, com um olhar mais forte de uma sociedade de modo geral? Sim, sim, a luta é necessário. A nossa luta, ela é toda hora, é todo dia. Eu fico, às vezes, pensando o quanto é importante, por exemplo, você chegar num momento como esse, ter uma apresentadora como a Estefânia Negra, no estúdio, com o programa, ela mesma comandando o programa. Isso, alguns anos atrás, era quase impossível. Então, mas ela só está vivendo isso porque teve alguém que veio antes dela, alguém que lutou para que abrisse, democratizasse a comunicação e o povo negro não estivesse lá apenas com uma notícia, como ser aquela notícia ruim, né? Porque, às vezes, a gente parecia, na TV, apenas como estatística ruim, né? Matou, morreu, vive na maior incidência de pobreza e tal. Então, a gente hoje tem uma outra perspectiva. E quando você vê uma pessoa negra na TV, uma pessoa mostrando a sua capacidade, isso faz parte de uma data como essa. Essa data, ela vai se concretizando porque ela tem sentido. Bom, você não vai tornar um feriado sem ter o motivo. Então, o motivo se dá quando você vai trazendo os elementos que constituem a história de um povo. E aí, o feriado, o dia da consciência negra, é exatamente porque teve um povo que lutou para que esse dia acontecesse. Porque feriado, outros, ninguém questiona. Mas feriado de consciência negra, bom, aí você vai encontrar alguém questionar para você porque não tem o dia da consciência branca, porque não tem o dia do dia de quem. Por quê? Porque o racismo, ele é cruel e ele é sutil, mas, às vezes, ele é escancarado. E quem não gosta da pessoa negra, ele vai estar sempre encontrando um motivo para não justificar a importância do dia de hoje. E nós não temos dúvida disso. O dia é importante, nós estamos em festa, nós estamos aí, o Estado todo acontecendo coisa, o Brasil todo se manifestando, e nós dizendo, é que é um momento que a gente precisa, de fato, referendar, porque teve muitos negros e negras que morreram para que essa data acontecesse hoje. A Sussão, muito obrigada por conversar com a gente, inclusive, eu nem passei o recado, mas quando a gente começou ao vivo, a Stefânia mandou um beijo para você, tá bom? Então é isso, Stefânia, essa luta, ela é diária, a data de hoje é um feriado novo, mas a luta é bem antiga, e a gente segue, né? Espera aí, já avisa para a Stefânia. Opa, tem mais um recadinho aqui. Stefânia, você está sendo esperada, sexta-feira, na festa da Consciência Negra, no Memorial Esperança Garcia. Então amanhã nós temos o seminário da Juventude Negra Viva, amanhã e depois, e sexta-feira, a tradicional festa da beleza negra, que acontece há 39 anos. Então, chega lá com a gente, vai ser muita cultura, muito axé, muita energia boa. E a Stefânia está convidada em todos vocês também, claro, né? Então vamos lá somar com a gente, que vai ser maravilhoso. Muito obrigada. Então, Stefânia, o convite está feito aí para você, e para você de casa que quiser participar também desse momento tão importante na nossa história. Stefânia. Obrigada, Onem. Gente, que delícia, né? Mas é isso mesmo, essa negritude, como eu já havia falado, e ela só pontuou novamente. Para a gente ter essa liberdade, para a Trace Oliveira estar na frente da TV, para a Stefânia Fernandes estar aqui na frente da TV, Glória Maria, lendária, ícone do jornalismo estar à frente da TV, foram outros grandes líderes negros que puderam trazer essa liberdade para a gente, e a gente continua lutando, viu? A gente continua lutando para os nossos filhos, para os nossos netos, não sofrerem determinados preconceitos aí escondidos, né? E aí E aí